Música Vice-Ministro Saúde Rattete, Município Hermera, Tassama Nutrição, AS Vice-Ministro Saúde Bonifácio Moukole dos Reis Rató e Formação, o encontro do profissional Saúde Sira durante a visita-trabalho do município Hermera. Governante Né Rattete, e o município Hermera, percentazem má nutrição saiba por cento rito no recinto Luliu, baía categoria Rais Badak, no Crecas Maran por cento rito ponto rito. Bonifácio relata, caso má nutrição e o município Hermera, as liu, compara o município Sira-Selo, enquanto tu irfali, região administrativa especial e kusi nomos Ainaro. Jotasama nutrição Né Rattete, governante Né, husuba comunidade Sira, a total prioridade baía saúde e a família laran, no profissional Saúde Sira, mos, tem que continuar for formação baía comunidade. Né Rattete, governante Né Rattete, governante Né Rattete, plotsambo, A total prioridade baía comunidade baía comunidade, mas em núcleo Ainaro, ná, 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 ná persenta de Pónava Balmán, ná, ná 63, 64, 64%. Né, vai diga, bebe, o que será? Rais Badak, vai crencada, e 7.7% ná, ná na conta Bāneción, ná, 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 ná. Ná, 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 ná ná, ná, ná. Então, o curso não, não há nada. E a gente tem que ver, né, né, café, bar, rico de café, mais bem. A lo que está ali, a coisa em São, vai saudir com a mim. A mim, né, filha vai estar, né, né, matando da personal saúde, com isso aí, tá. Açaí, que né, como são, né, do que são? É um sentido de que a comunidade trata de ver, que lhe utiliza. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?